Beleza, os Drakens morrem! Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, eu tô falando pra cadeira de tiro, só pra treinar. Já tô entrando no mapa. Peguei esse dragão aqui. Drogo! Meu irmão é ridículo como os personagens... Eles... Repetem, tá ligado, o nome deles como se fossem... Pokémons. É meio ridículo, vai... Vamos lá, vamos tentar jogar. Vamos lá, aqui diminui um pouquinho a flexibilidade. Tá no rumo certo aqui, velho. Não sei como botar não, filho da puta! Tá, beleza. Essa dificuldade tá muuuito alta ainda. Que que essa porra faz? Que merda, velho. Que porra é, cara? É uma mistura de simetra com... Parece uma simetra. Parece uma simetra. Pera aí, o que tem aqui? Tem F, tem Q... Tem o E. O F é o quê? É o... É o... É o... É o... Ultimate do teu jogo. Ó o F. Ó o F. Ó o F, ela voa. Ah, essa desgraça voa, é? É uma fara do jogo, é? É uma fara misturada com o Jumpreti, ó. Que massa, velho. Que apelação do carai. Aí ela voa mesmo, ó. É... E... Tem o que? Tem o que? Botão aqui e essa porta? Pelo Deus do céu, vou tirar tanta onda esse jogo aqui, que é muito ridícula. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaahhhhhh Apertando o I, eu compro o item. É que nem um MOBA mesmo, tá ligado? É mais um MOBA porque, ah não, é I. É um L? É o que que aperta a parada? É um I, um L. Ei filho da puta, tô apertando aqui e não tá aparecendo não. I, L, tô apertando e não compra, então quer dizer que não pode comprar. Foda-se. Não, aqui é pra sair do jogo, volta ao lobby. Vamos lá, volta pro lobby. Vamos lá, vamos jogar contra jogadores né velho, porque a vida é assim. A vida a gente, a partida é pronta. Nem o LoL ó, plagiaram o LoL praticamente aqui ó. Esse filho dessas putas saindo plagiando foi tudo velho. Se bem que o Overwatch com a bocareia do Paladins é não sei quem é o pior, quem plagia mais né. Porque o pai é Team Fortress Global Agenda. E o Graf tá no máximo galera, ele é feio desse jeito mesmo. A vantagem bem alta que esse jogo tem em relação aos demais competidores do momento é porque ele pega em qualquer PC. Um amigo meu que tem um PC da Xuxa. Um abraço aí, Danteano, pra queimar você no filme, queimar você no vídeo, queimar seu filme. E ele tem um PC da Xuxa e ele tá jogando de boa, tá ligado? O cara tá demorando pra selecionar. Visualizar campeão, já escolhi o meu. E eu vou com esse dragão mesmo. Eu não faço a menor ideia de quem é o Stank. O Stank eu acho que esse Fernando é Tank. Esse dragões meu aqui deve ser um... sei lá que porra. É um DPS Core. Que que é isso aí? Ah, é o dano, né? Tá, beleza. É o set, agora que eu percebi, tá ligado? Eu posso pegar sete de dano, sete de caralho, a quatro. Vai ter uma cor. Uma cor é o Road Rogue que eu tô doido pra testar. Mas eu vou um por verde, tá ligado? Não vou testar essas porcaria todas, não. É, cadê o Gold? Meu filho, você já quer pilhar? A sensibilidade tá muito alta, velho. Perfeito. É uma fara, velho. Eu vou trocar pro Shift e vou voar. Como é que bota a montaria? Botou sozinha, velho. Como é que ele botou sozinha? Como é que eu vou usar a próxima vez? Não sei. Eu só quero saber como é que sai da montaria aqui. Vai estudar! Eu não me engano... Não é meu... Eu vou te matar... A foda-se. Eu não me enganei. Eles estão me enganando... A primeira vez mais. Não. O cara é ruim, meu Deus do céu, né? Vá, Dink! Não tem cura, filho da puta, você não tem cura não, seus bichos. A gente sozinho lá, tem que decorar isso. A gente sozinha, eu tenho mais força. A gente sozinha, eu tenho mais força. O que você quer me ajudar? Não! 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 E é isso, cara, tchau! Uh! Eu vou apertando o X pra pedir ajuda. 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 Pera igual, velho. Eu quero testar esse cara todo dia. Minha capa... Minha capa que eu tava pra pedir ajuda. Meu Deus, que um cara é ruim. Dá até pena. Nós somos mais fortes juntos. Beleza, a fúria do Draco! Hehehehehehe. A gente vai morrer aqui. Tem que gravar os caras aqui. Eu não sei galera, tem que pedir como é agilidade, aumento de... Eu não sei a build do meu personagem, mas pelo que eu percebi, pra mim é melhor eu ter... Agressão. Que é pra dar dano. Comprar nível 2 e resistência, tá ligado? O personagem é meio tanque e meio dano, tá ligado? DPS. Eu percebi isso, então... Vamos lá. Os espíritos não restam. E aí, eu deguei a... Uh, vou ter uma boa escuruta aí, viu? Vocês são doidos. Eita porra, porque que foi isso? Foi um aúte? Foi um aúte? Toma a bomba. Foi, tomou um aúte. Eu acho. Arobidade. Aestas. Aum. Tchau. Auma. Auma. Não, 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 não. É uma folha misturada com uma porcaria de Junkrat. Ainda bem que eu sou bom de Junkrat. Ainda bem que eu sou bom de Junkrat. Ah, isso aqui é um espato. Entendi. Eu não tenho tanta resistência. O bom é que eu posso comprar Iter, né? Então vamos lá. Agressão nível 2. Acabou! E é isso, galera. Primeira partidazinha da Dragoa. Nunca joguei essa porra antes. Os caras são muito fracos. Ah, vai ter mais um, ó. Que porra é? Mais um então. Caralho. Eu sei que é verdade como é que funciona esse jogo. A gente segurou o ponto. A gente entregou o nosso. Depois segurou o ponto e ainda vai ter mais um. Ih, rapaz. Esse jogo aí ajuda os batatas, hein? Ajuda a gente batata. Ajuda a gente batata. Ajuda a gente batata. Bora, seus batatas. Vocês estão jogando bem? Nem sei o meu placar. Eu estou com porta aqui nesse caralho aqui. Hein, filho das putas. Eu estou com porta aqui. Eu aperto o tab, ó. O boneco fica, tipo... Parando, tá ligado? Vê que merda. O cara lutou, velho. Tu viu? Pegou todo mundo com a costinha, filho da puta. Segura esse boom aí. Os espíritos... Não se guardem. Solado. Vai vir por cima, eles vão vir por aqui. Acabou, agora acabou.